Ai, não, 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 não. O Roy não vem aqui de jeito nenhum da explicação, olha. Eu combinei com ele que eu ia dar notícia, tá? Minha filha, você já sabe que tem todo o meu apoio. Hum, eu sei, supermami. Que cena linda. Minha esposa e filha juntas. Pelo menos por um momento eu posso sonhar que tem uma família. Se você perdeu, não foi por minha culpa. Vitória, hoje eu não tô a fim de brigar. Não, não, muito menos eu, Nelson, mas eu acho que chegou o momento da Nikki saber a verdade. Eu não quero mais mentiras nessa casa. Desculpa, eu não entendi. O que eu tenho que saber? Vitória, a nossa filha não tá bem agora. Acho que não é sábio falar dos nossos problemas. Desculpa, mas não é justo deixarmos a Nikki por fora do que está acontecendo. Nikki, chegou a hora de você saber quem é amante do seu pai. Filha, antes que você saiba por outras pessoas, tem que saber o que está acontecendo. Cala a boca, Vitória. Fiquei calada por muitos meses e não posso continuar escondendo a verdade da Nikki. Tá bom, faz o que quiser. Por um momento eu achei que pudéssemos ficar calmos, mas eu estava errado como sempre. Papai! Papai! Deixa ele, meu amor. Deixa ele. Seu pai não tem coragem de enfrentar essa vergonha na sua frente. Mamãe, quem é amante do meu pai? Eu conheço? Infelizmente, sim. É a Kendra Ferretti. E ela está esperando um filho dele. Não. Eu não acredito que a Kendra... A Kendra é amante do meu pai, mamãe. E ainda vai ter um filho dele, um filho dele. É. Eu soube disso logo depois do seu casamento. E achei que não era adequado falar de uma coisa tão desagradável enquanto você estava viajando. Mas agora você já sabe a verdade. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Um filho, mamãe. Filha. Não. Ai. Eu quero ficar sozinha. Nikki, filha. Filha. Nikki. O que foi, Vitória? A Nikki já está sabendo que a Kendra está esperando o filho do Nelson. Era o que faltava a estúpida da Camila dizer que sou uma modelo fracassada. Ela vai me pagar muito caro. Aproveita o seu caso, bom Nelson. Porque te resta muito pouco tempo de vida. Ai, agora quem é? Bonequinha. Você voltou. Cala essa boca, sua hipócrita. Eu sei de tudo, Kendra. Você é a interesseira que se envolveu com meu pai. E está esperando o filho dele. Você não tem vergonha, Kendra. Você foi trabalhar na minha empresa, invadiu a minha casa e fingiu ser minha melhor amiga. Até me contou que estava saindo com um cara casado, que te dava presentinhos e era o meu pai. Sério, eu sinto muito, Nikki. Você mentiu pra mim. Mentiu pra mim sobre o Gusmãozinho. Inventou um monte de coisas horríveis sobre ele. Por favor, eu fiz um favor. O Gusmão não era bom pra você. Quem é você pra me dizer quem é bom pra mim, hein? Eu acredito em todas, todas as suas idiotices. Você é nefasta. Mas quer saber, nessa vida tudo tem volta. Chega, por favor. Para de fazer drama, tá? A relação que os seus baixinhos eram horrível. Eu amo o Nelson. E você vai ter uma irmãzinha que se chama Mia. Ai, na real. Essa menina nunca vai ser nada menina. Deu pra entender o que é que eu desenho pra você, bonequinha? Ai, eu vou... Não me toca. Nikki! Nicole! Idiota! Ai... Ai, ai, ai. Eu odeio a Kendra, mamãe. Eu odeio com todas as minhas forças. É sério. Eu não quero saber nunca mais dessa interesseira. E muito menos da filha que ela vai ter. Eu fico preocupada que isso, filha, afete a sua saúde. Teria sido melhor se eu tivesse ficado calada. Não, mamãe. Sim. Não, não. Olha, os malvaneiras estão cheios de segredos e mentiras. E é melhor acabar com isso e dizer a verdade, mesmo que doa. Você tá me dando uma lição de maturidade, querida. Você acha, supermami? Acha. Claro que sim. Mamãe. Ontem à noite, eu encontrei o Guzmãozinho no jardim e senti uma coisa bem. Eu o amo, mamãe. Ai, minha querida. Mamãe, por que duas pessoas que se amam não podem ficar juntas? É isso que eu sempre me pergunto. Por quê? Amãe. 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 Obrigado.